No dia 27 de maio desse mesmo ano, a menos de uma semana atrás, a Valve soltou uma atualização e nessa atualização se tornou possível mudar o cenário de fundo da sua tela inicial do CSGO. E na imagem que a Valve soltou para divulgar essa atualização, ela aproveitou para dar um spoiler. Um spoiler muito grande que indica aí três novas abas extremamente importantes que estão chegando no CS. O que são essas abas e o que elas adicionarão ao jogo? Tudo isso muito mais nesse vídeo. Muita gente me pergunta se é possível ganhar skins de forma 100% gratuita. E eu digo que sim. Basta assistir a live stream do John Peter e farmar seus Petersons. Petersons nada mais é do que coins que você pode utilizar para comprar skins da lojinha na live do John. A loja é recheada de skins maravilhosas. Segue a caldo cachorro. Além disso, você pode farmar coins 24 horas por dia, apostar seus Petersons na própria live, retirar skins por um preço justo. E é por isso que eu estou dando essa caldo para vocês, rapaziada. JohnPeterTV, link na descrição. Não perde essa oportunidade. É, rapaziada. Acabou. Acabou o cupom DOG30, DOG31, 32. Acabou tudo. Acabou. Porque agora é só o cupom DOG, parceiro. Sem limite de uso. Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser. Depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios. E o único problema é que não dá mais 25% de bônus. É. Aí eu fico chateado. Mentira. Chateado caramba, mano. Ele dá 35% de bônus. 10% a mais aí. De graça. Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça. Que dá para abrir caixa para caramba. Utilizem o cupom DOG. E já comecem profitando. Além de participarem dos sorteios que vêm por aí. E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Sim, rapaziada. Vamos falar hoje de Sérgio 2. Mentira. Não vou falar mais de Sérgio 2, não. Porque, mano, eu fico falando aí de Sérgio 2 e os caras, mano, me comem, tá ligado? Fala que eu estou inventando história, fazendo teoria besta, que é bait aqui, bait ali. Mano, não é, tá ligado? Mas eu também não vou falar mais nada. Estávamos todos nós esperando a Sérgio 2 para o mês de maio. Não aconteceu. No final do mês de maio, né? No dia 27, mais especificamente. A Móvel soltou uma atualização. Novidades interessantes. Mas, no final, nada demais. Olha a atualização da Sérgio 2. O fundo é novo agora. Agora, cenário, mano. Dá para trocar o cenário também. Detalhes. Bem, não mudou, né? Mas teve a adição aqui dessa cápsula de adesivos com nenhum adesivo que preste. Aí tem a opção também de trocar o fundo, né? Então, você vem aqui nas configurações de vídeo. A gente pode escolher o mapa, né? Anubis, Blackside, Rhyne, Cubstone, Nucky, Complexo da Fênix, Vertigo e um aleatório. Eu vou deixar. Eu gostei desse, mano. Vou deixar esse mesmo. E o novo ícone no QFeed, né? Que era um ícone que indicava quando alguém morria pela explosão da bomba. É isso. Antes eu tinha que dar tab, né? Para ver ali. Agora não. Agora tem esse ícone. Enfim, não é assunto do vídeo. O que importa é que, para quem não sabe, existe um site, né? O blog.contaStrike.net, né? É um site oficial da Valve. Onde ela fala tudo sobre o jogo. Onde ela solta as notas de atualização. Tem algumas informações interessantes, né? Por exemplo, no último mês, o jogo teve mais de 24 milhões de players únicos, né? É muita coisa. Enfim, aí no dia 27 de maio, ela soltou aqui a atualização. Falando aqui dessa cápsula de adesivos. Da possibilidade de mudar o cenário, né? Explosão e pá. Para cada atualização, para cada adição, uma imagem ilustrativa. E uma imagem ilustrativa da mudança de cenário, um easter egg, né? Um easter egg que, na real, não é easter egg coisa nenhuma. É um spoiler. E, mano, isso aqui não é fake. Isso aqui não foi citado por ninguém. Pode, mano, procurar aí agora. No Twitter oficial da Valve. No site oficial da Valve. Ó, é que, mano, tem risco que é chata pra caramba. Mas eu vou aqui no Twitter do CSGO, né? Vocês podem ver aqui. É o Twitter oficial do CSGO. Verificadinho aqui, né? E pá. Vou clicar aqui. Blog.contaStrike, mano. É isso. Aí, nessa imagem, temos ali todas as opções de background possíveis. Notamos que, na do meio e na última ali de trás, temos algumas opções não existentes no CS. Tem uma galinha, um gráfico e um semáforo. E se formos checar aqui no CS, não temos essa opção. Acaba aqui na opção de menu de configurações. Cadê essa opção da galinha? Do semáforo? E do gráfico? Não tem, hein? Então, mano, a Valve soltou aí um baita de um spoiler. Pra mim, é meio óbvio que esse vazamento aqui é proposital. Não foi nada sem querer, não. E ninguém reparou, cara. No dia, ninguém reparou, tá ligado? Me deu muita atenção pra isso. E agora, o pessoal descobriu, né? Já saiu em alguns sites. E eu achei, mano, maluco. Tem até uma possível relação com a Cersei 2. Mas eu vou falar disso só no final do vídeo. É porque é uma possibilidade que eu pensei. Então, eu não quero o pessoal encher o meu saco. Enfim, vamos lá. Aqueles três novos itens. Afinal, o que que é? Qual que é daquela galinha? Aquela galinha? Não sei. Seria alguma aba de recompensas? Missões? Não sei. Porque, tipo assim, galinha é um símbolo do CES, né? Quando o CES completou 20 anos, colocaram a galinha lá de aniversário e pá. Talvez seja uma aba de recompensas, missões. Missões que você faz em troca de possíveis recompensas. É possível. Aquele gráfico, eu acho que é o mais óbvio. Eu acho que é o mais interessante, né? Talvez a Valve te dê a possibilidade de saber seus números no CSGO. Quanto matou, quanto morreu, quantas partidas ganhou, quantas partidas perdeu. Os maiores cadeias do mundo, os menores, por patente. Assim, acho que... Eu acredito que seja estatísticas individuais. Acho que seria complicado trabalhar com estatísticas mundiais. Enquanto a dos hackers, né? E pá, as patentes, teria que dividir por patente, porque senão o Global cria uma conta prata, fica jogando o dia inteiro, sobe no ranking, enfim. Assim, até assim é complicado. Não sei. O que eu tenho quase certeza é que ali teremos estatísticas pessoais, né? Cadê? Quanto que você dá de HS? Sua porcentagem de HS, né? Esse tipo de coisa. O que é interessante. E aquele semáforo, né? Aquele semáforo de apenas duas cores. Mano, eu tenho quase certeza absoluta que será algo para relatar bugs. Relatar problemas. Porque isso já existe em outros jogos, né? Se não estou enganado, no LoL, por exemplo, a gente tem essa opção. Que também é representada por um semáforozinho ali. Ou algo parecido. Que serve para reportarmos bugs, né? A Valve, aqueles vídeos que eu faço aqui no canal, eu teria onde mandar, né? Eu teria onde reportar. E é. E é caramba, porque esses vídeos estão vindo. Então, mano, o Valve soltou aí uma atualização que pode estar chegando talvez hoje, terça-feira, né? Terça-feira normalmente tem atualização. É bem possível. É bem possível. Se não sair hoje, pode sair em breve. No mês passado, em uma atualização, encontramos também nos arquivos do jogo. Novas figuras, novas ilustrações para o Killfeed. Aí eu falei isso em vídeo uma semana depois. A Valve foi lá. Lançou essas novas informações de Killfeed, de No Scope, de Tiro na Smoke, de Kill Cego, tá ligado? Então, mano, a Valve vem soltando spoilers. E qual relação eu fiz do semáforo com a Cersei 2? Bem, Cersei 2, caso chegue, quando chegar, é bem capaz que de início venha como um beta, tá ligado? Tem ali um período de testes para a galera jogar, um mata-mata, um casual, comp, não sei, talvez. Talvez o comp ScreenMate, que é aquele comp que não vale patente, enfim. Talvez a Valve dê um tempo, talvez, ou quase com certeza a Valve dê um tempo aí, para a galera testar a Cersei 2 para ir corrigindo os bugs. No final, antes de lançar de forma oficial, aperfeiçoar todos os restos no motor gráfico. E talvez essa aba seja exatamente para isso. Para nós, players, reportarmos a Valve os bugs da Cersei 2. Não sei, é uma possibilidade. E aí, o que vocês acham? Talvez isso faça sentido, talvez não. Fato é, que vazou isso daí. Óbvio, soltou um spoiler aí, proposital, de uma próxima atualização. E é isso. Rapaziada, lembrando que aqui no canal é o Cachorro 1337, né? O pós dos vídeos todos os dias. E hoje também começarei com as lives no Facebook. 19 horas tem vídeo novo. Lá pelas 20 eu vou começar a live stream. Acho que eu quero fixar esse horário todos os dias. Nessa live stream eu vou jogar CS com vocês. Vou jogar MM, jogar Minecraft, porque eu gosto. Então, mano, fb.gg barra cachorro 1337c. Tá no comentário fixado, quero ver, ó, geral me seguindo. Porque hoje também eu vou lançar um sorteio de um item top, mano. Eu não vou falar qual é o item. No vídeo das 19 vocês vão descobrir. Mas é um item top, assim. Paterno, extremamente raro, caro, muito caro. Então, mano, assista o vídeo das 19. Me acompanha lá no Facebook, né? Fazendo live stream quase todos os dias. É isso aí, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, de mais curto, né? Mais direto. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve, caso seja novo. Passe aqui todos os dias. Nos 20 horas que eu falei, para o primeiro vídeo. E é isso aí, rapaziada. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no Como é a Pachorro 337. Falou! Tchau! 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 Tchau, tchau Tchau